Estou assim um bocadinho tensa. Não me queres ajudar a relaxar. Joana, está ali a minha irmã. O que é que está aí? Joana, está ali. Só torna as coisas mais gigantes. Cada vez mais. Só uma forma de dizer que cada vez gastas mais de nada. Eu sei. E estás a ser um querido. Vá, vamos portar bem.